Gente, estão animadas pra ver as inspirações de looks de Natal e Réveillon aí pro fim de ano Com roupas de brechó, porque eu tô super animada Então crie expectativa aí e vem comigo Oi gente, eu sou a Bruta Valentim e eu tô mais uma vez aqui no Bazar da Gabi, no Gabizar E hoje eu vim aqui trazer pra vocês inspiração de looks de Natal e Réveillon E eu tô super animada pra esse vídeo porque tem muita coisa legal Tem atualização aqui no Bazar e eu quero mostrar tudo pra vocês aqui no vídeo Eu vou fazer, eu vou trazer gente, 6 looks Serão 3 looks de Natal e 3 looks de Réveillon É uma inspiração aqui que eu vou trazer pra vocês mostrando as peças que tem aqui disponível hoje E gente, as peças aqui como estão em atualização, elas ainda não estão com preço definido Então eu vou deixar todos os preços de cada peça aqui no vídeo Conforme eu tô mostrando os looks aí pra vocês Gente, agora é hora de experimentar os looks e eu vou começar por um look de Réveillon Mas também pode ser usado no Natal, porque verde as pessoas costumam também usar verde no Natal E eu vou começar mostrando meu short lindo de alfaiataria Gente, esse tamanho é 44, mas ele veste 42 e ele tem esse detalhe aqui com esse cintinho Tem esse fecheclé e é um short de alfaiataria, gente É um short que dá pra vestir muito bem, tem um ótimo caimento E agora eu vou falar da minha blusinha social verde Essa blusa verde, gente, ela é de mangas bufantes e ela é pliçada, olha que linda Adorei! Tem esses detalhes dourados aqui, muito linda Dá pra você sair pro Natal e ir pro Réveillon com esse look também Mas é de Réveillon, tá gente? A expressão aqui é Réveillon por enquanto Dá nota aí do look aí que vocês acharam Gente, cheguei com mais um vestidinho aqui Ele é um vestido curto de alcinha Olha a alcinha desse vestido e olha o detalhe dele Tem essas bolinhas, eu não sei o nome, mas ele parece ser bem estilo bordadinho Ele, gente, combina super pra ir pra praia E eu amei! Mas também dá pra ir pra outros lugares aí que você vai passar o seu Réveillon Vou deixar o preço aí na tela pra vocês Cheguei com o último look Esse aqui é a inspiração Réveillon Mas óbvio também que você pode estar usando pro Natal E ele é lindíssimo É um look mais romântico Com esse shortinho que amarra e faz um lacinho aqui A gente decidiu botar essa blusinha por dentro Essa blusinha é branca, tipo A Tem essa manguinha mais levinha aqui, larguinha Gente, esse short ele veste G, tá? É porque também tá ajustado aqui atrás Eu vou mostrar pra vocês já já E essa blusa aqui ela veste M Gente, olha o detalhe desse short Ele é modelagem jeans Mas ele é levinho, sabe? Eu não vou mostrar ele sem o pregador porque ele tá muito largo em mim Então eu vou deixar ele assim mesmo pra vocês verem Porque eu vi estupei e ele é G Gente, cheguei com o look de Natal agora Esse vestidinho lindo com essa estampa Ele é midi, tá vendo? E ele tem duas camadas A preta e essa camada por cima Que é a estampa do vestido Ele é muito lindinho Eu vou deixar o preço aí na tela pra vocês E se você ainda não foi ver o vídeo que eu mostrei Aqui no Bazar da Gabi Vai lá e confere, gente Aqui tem cada peça incrível Se você pode ver aqui no Meia Vem e fica à vontade pra aproveitar As peças e atualizações que tem aqui no Bazar da Gabi Dá a nota aí desse vestido aí O que você acha de passar Natal, Rivião? De passar Natal com ele Gente, cheguei com o próximo look Esse aqui é a inspiração de um look pra Natal, tá? Mas eu preciso falar pra vocês um truque que a gente tá fazendo Porque as roupas são ajustadas no meu corpo Então, por exemplo Esse short aqui, ele veste 40, 42 Mas eu uso 38 Então o que a gente fez? A gente colocou um pregadorzinho aqui Que eu não sei onde é que tá Aqui A gente colocou esse pregador aqui Pra poder acenturar Só pra poder mostrar pra vocês A gente colocou esse pregador pra poder acenturar Só pra poder mostrar pra vocês Então, caso você vier aqui e quiser alguma peça As roupas são ajustadas pra mim Mas aí você vê o tamanho que serve pra você E o que você mais gostou aqui, tá bom? A gente escolheu essa blusinha branca De manguinha levinha E esse short aqui de alfaiataria Ele é de cor vermelho Só que é... Acho que é goiaba De cor goiaba E ele tá ótimo, gente Amei essa combinação De look pra Natal Vai comentando aí pra mim O que vocês estão achando Dos looks aqui Que a gente tá mostrando pra vocês Tá bom? Gente, cheguei com mais um look de Natal aqui pra vocês Esse é o último look de Natal, tá? A última inspiração Esse vestido de poás Verde Lindíssimo Eu amei esse vestido Ele é vestido midi Com esses babadinhos aqui Tem essa abertura E, gente, ele é de bojo, tá? Então ele tem um bojinho aqui E ele também tá ajustado pra mim Pra poder acenturar aqui Pra mostrar legalzinho pra vocês Mas eu vou tirar aqui Pra vocês verem o real tamanho dele Ele veste tamanho de M pra P Tá? Agora ele tá sem ajuste aqui Ele tá normal em mim Assim, sem nada Eu tô vindo do futuro Pra poder mencionar aqui, gente Eu estou com uma seguidora fiel Assumida aqui nesse canal Que é a Marli Eu preciso mencionar ela aqui E também a sogra dela A Dona Sevi Também gostaria de agradecer, gente O apoio de vocês aqui Comigo no meu canal O engajamento que vocês estão me dando aqui Pro canal Muito obrigada, Marli Muito obrigada, Dona Sevi E muito obrigada as pessoas Que têm gostado do meu conteúdo Que têm se inscrito no meu canal Têm permanecido comigo aqui Assistindo os meus vídeos Embarcando comigo aí Nessa loucura de criar conteúdo aqui Pra internet Aqui pro YouTube Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por tudo E eu não pus deixar de mencionar Essas queridas aqui no meu canal E agora eu vou continuar Pra gente finalizar o vídeo Gente, então essas foram as expressões De looks aí de Natal e Réveillon Aqui Com roupas de brechó Se você gostou e pode Vem aqui visitar o Gabizar O brechó da Gabi É bem aqui no Meia O acesso aqui é super rápido Muito fácil Tem ônibus aqui na frente E a coisa você manda o direct Pra ela no Instagram Que ela também te responde Com toda a atenção Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau